Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim E que seguro estou, sem frágil eu me senti Que não é só só, pois eu pertenço a ti Eu tenho sim, eu tenho sim O que disser em mim Tudo que eu tenho rendo aos teus pés A mais ninguém